Então pessoal, estamos de volta aqui exatamente de onde a gente parou do nosso episódio anterior. Então lembrando vocês, Valval estava grávida do seu último filhizinho que cabe aqui na nossa casa por agora. Antes que essa galera aqui que tá criando... Deixa eu fechar meu discórdia que ele tá pitando, pera. Pronto. Então seria o último filhizinho que ela pode ter antes dessa galera crescer, virar adulta e sair da nossa casa. E ela tá aqui em terceiro trimestre em 20 horas. Então já já a Valdineia vai ter que ir mais uma criancinha maluca pra gente cuidar. E essa galera aqui tem que melhorar na escola pra gente conseguir fazer eles saírem da casa o mais rápido possível. Porque nem adolescente eles são ainda, então vamos botar pra trabalhar, né? Fazer eles ficarem meio sediosos e tal. E vocês tão vendo bem essa casa? Tá tão bagunça, né gente? Eu não tô aguentando esse monte de criança. Mas vamos que vamos, né? Deixa eu substituir isso. Limpar, limpar. Limpar isso também. Como que o Vavó tem um dinheirinho bom aqui guardado, eu não preciso ficar me preocupando tanto, tanto, tanto em trabalhar. Então assim, menos mal. Gente, tá tudo quebrado. Todo lugar que eu vou tem coisa quebrada. Tá limpadinho aqui. Limpazinho aqui. Limpa ali. Não, não, não. Acabou não, mas né? Eu tenho que limpar mais aqui também. Que bonitinho. Todo mundo brincando. Continue assim. Mas quero saber se fizeram pra casa. Fizeram, fizeram. Ele tem um projeto da escola pra fazer. Tá todo mundo bem. Deixa eu aproveitar que tá todo mundo show. E vou ensinar aqui, eu acho que é a Malévola, que não sabe usar o troninho. Deixa eu ensinar ela. Eu tenho que ensinar a usar o troninho. Malévola. Acho que é a Rainha Mãe Independente. E aí ela sabe usar. Já já a garotada tem aula. Porque ela tá tensa. Bebê desobediente. Claro, você é filha de vilã, né Valdisneia? O que que a Valdisneia tá querendo da vida dela? Ai, você já ensinou. O que que a Valdisneia tá esperando da vida dela? Descobrir um conserto? O problema é seu. Tá, vou fazer a Valdisneia aqui. Praticar uma luta pra ela tirar toda essa tensão dentro dela. E já já ela vai ter mais um bebê, né? Então a Valdisneia tem que manter a saúde física dela. Mental, né? Porque senão ela vai pirar de vez. Mas alguém que tá famoso... Jacob, me deixa em paz. Como que eu falo pra pessoa pra ela não ficar me ligando que tá chato? O cara não se enganca que eu só queria um filhozinho dele. É, meu filho. Ai, gente. Olha lá, a gente tá chamando a gente pra festa de aniversário dele, né? Vamos aceitar, né? Festa de aniversário da... Vão levar os filhos tudo, né? Não tem como levar meus filhos. Não podem ir na festa. Tá bom, né? Pelo menos ele convidou a gente. Pensou se fosse um filho que não convidasse a gente pro aniversário? É que seria triste. Ai, que bonitinho. Todo mundo aqui. Ai, meus filhos queridos. Deixa eu dar grande notícia. Eu tô grávida. Ele fala assim, nossa, que surpresa, mãe. Você é grávida? Gente, olha que bonita. Roseta. A Tim quer ver a gente. Esse povo é muito bonito. Meus filhizinhos. O Carlos. Quem é esse? Quem é você? É ladinho, aniversário dele. Ai, Tim, fofinho. Ele ia ser um casão, né? E eu tô precisando ir no banheiro. Deixa eu usar aqui o banheiro, que eu tô com umas vontades. Tem comida nessa festa, não? Ah, tem. Gente, mas deixa eu bater um papo aqui com os meus filhos queridos. Deixa eu chegar aqui e já dar um conselho familiar pro Carlos. Essas aqui são namoradas dos meus filhos. E elas estão grávidas. Eu vou ser vovó. Deixa eu conhecer elas, né? Eu não conheço elas. Essa é a Flávia Nunes. Eu não sei de quem que é a Flávia namorada. Ela também, ó. Helena Nunes. Ela tá grávida também? Não sei. Gente, bonitinho, gente. Eu vou ser vovózinha. Que amor. Olha, eu conheci elas. Tem mais. Eu tinha criado mais. A ela, ó. A Pietra. Pietra Nunes. Muito fofa, gente. A minha família. Que bonita. Deixa eu ver aqui a minha árvore genealógica. Ai, eles já tiveram bebês. Olha. Elas estão grá... Ai, gente. Hoje eu sou vovô. Meus netinhos. Anderson Nunes. A mãe dela é desconhecida. Olha, o pai dele morreu, gente. Dia de analisar a árvore genealógica. O Aladim teve o Celso. Ele cá... Ele cá pica. Ele cá pica. Tem a Viviane. Meu Deus. E a Cecília. Ai, que fofo. Eu tenho que conhecer os meus netinhos. Nosso próximo episódio eu vou conhecer meus netinhos, então. Eu vou passar um dia com os meus netinhos. Só não vou hoje que tem um bebê a caminho. É, a gente foca no bebê hoje. Mas no nosso próximo episódio, gente... Ai, ele dessa é muito linda. Tão legal, né? Tipo, esse desafio. Depois a gente vê a galera toda grande. E a moça veio conversar e parou de cozinhar, né? Deixa eu assumir aqui a cozinha. Isso não é apropriado? Por favor, pai. O que que não é apropriado? Vamos adicionar vela. Aniversário do Aladim? Vou envelhecer ele, né? É o Aladim que tá fazendo aniversário. Que bonitinho. Feliz aniversário pra mim. Agora ele é um adultinho completo. Ah, mencionar o momento embaraçoso da infância. Que bonitinho. Que fofo. Eu peguei um pedaço de bolo que eu tô com fome. Muito fofinho, gente. Adorei conhecer as minhas noras. E meus netinhos. Depois eu vou lá na casa delas pra conhecer meus netinhos. E aí a gente passa um dia lá com eles. Deixa eu voltar pra casa. Eu não posso ir pra casa agora? Tá quase acabando a festa. Minhas crianças tão lá morrendo de fome, coitadas. Pronto, tô indo embora. Prontinho. Ah, gente. Mas que fofo. Adorei no aniversário do Aladim. Eu tô indo pra casa a pé. Gente, mas eu sou uma grávida. Andar assim ou fazer caminhada não faz bem pra saúde, não. Só traz malefícios. Se eu andei isso tudo, por que que teve tela de carregamento? Ah, não, gente. Eu odeio tela de carregamento, gente. Eu já tava aqui na porta da minha casa. E teve a bendita da tela de carregamento. Como pode um trem desse ter? Deixa eu então fazer aqui um poppies. Fazer o famoso poppies. E vou dormir, gente. Tô aguentando mais nada, não. Deixa eu ver minhas outras kids. Estão tudo bem. Ó, vai todo mundo dormir. Deixa eu ver os bebezinhos. Nossa, tão lá do lado de fora, coitados. Prontinho, todo mundo dormindo. Pra passar o tempo rápido, veloz e depressa. Se fosse só eu falar, as bendita acordaram. Ai, ai, tá com medo do bicho. Papão, conversa com ele. Lida com seus medos, garota. Acho que não funcionou. Ai, ai, vai dormir. Ó, tô assustada. Vai tirar cochilo, então. Vai tirar o cochilo. Vai tirar o cochilo. E foi atormentar a pobre da Vobesna que tava cansada de sono. Ah, por favor, né? Essas crianças chatas. Misericórdia. Ih, agora foi. Agora eu consegui sincronizar o sono de todo mundo. Não. Consegui sincronizar. Já foi nada. É tão bom quando sincroniza o sono de todo mundo. Todo mundo tá dormindo ao mesmo tempo. Aí o tempo roda rapidão, gente. Melhor sensação da fase da Terra jogando T-Sims. Mas não consigo sincronizar o som dessa galera irritante, petulante e nojenta. Vamos checar a gravidade da Vobesnaia. Ela pode ter a luz a qualquer momento. Então vamos aguardar. Ai, meu Deus. As crianças estão com fome. Deixa eu cozinhar aqui alguma coisa. Servi café da manhã. Torrada com ovo. Ai, eu chamo todo mundo. Vou ignorar que eu não vi porque eu tô sem tempo pra te colocar de castigo. Mas dar a próxima não passa. Vocês irão parar a casa? Não sei. Tá, tá os três fazendo a lição. Cadê a uma? Vamos lá. Descer pra fazer a lição também. Pronto. Todo mundo terminou a lição de hoje. Deixa eu ver como que é a lição na escola. Quase excelente. Nossa, ela tá péssima. Médio. Excelente. O restante tá péssimo. Vamos voltar aqui, né? Prestes a ter o seu bebezinho. Vamos colocar a Vavó pra dormir. Que a gente acelera o nosso tempo. Aí já, já ela tem bebezinho. Se a bexiga dos vozes aí não atrapalhar, né? Pode voltar a dormir, Vavó. E a nota deles aumentaram. Ai, ela tá muito entediada. Tadinha. Chama aula isso daí. Tá triste? Por quê? A Didi é horrorosa? Calma que piora. Tendência é só piorar a partir dos anos. Ela tá meio bugada, mas... Ela tá toda hora pensando em tirar um cucho na cama da mãe dela. Ela tá muito maltadinha. Vamos ver. Essa daqui tá mais neutra do que tudo. Tá tão entediada. Vai dormir também que melhora. O que você tá sentindo? Ela tá entediada. Vai brincar de boneca. Você vai dormir que você tá com o sioninho. História pra dormir, por favor. Tá merecendo, não. Olha, que bugado é isso daqui. Deixa eu trocar de roupa. Eu só quero que o Valval tenha esse bebê logo. Minha misericórdia. Ô Valdeznéia que não tem bebê logo. Nossa, a quantidade de prato que o Valdeznéia. Val, Valdeznéia... Ai, meu Deus. A casa da Valval é pura porqueira, né? Ai, vai fazer xixi, moleque. Vai fazer xixi. Vai fazer xixi. Limpar esses ovos e pegar uma porção de pipoca. E esse para casa aqui sem fazer... Acho que é dar uma que ela tava sem para casa. Só queria que o Valval tivesse logo essa criança. Tá quase explodindo já, Valdeznéia. Não acha que tá na hora, não, de tirar a criança da barriga? E botar ela pra viver no mundo? Ah, Valdeznéia entrou em horário de parto. Valdeznéia entrou em momento de parto. Tá, vamos ter no hospital, mas sem seguir ela. Ter no hospital. Não acompanhar. Vai nascer só um, né? Só tem espaço pra um bebezinho na nossa casa. Mas vamos ver. Se for mulher, eu não faço ideia. Úrsula, né? Ah, não, menina. Vai ser o Úrsula, então. Úrsula, gente. Enchendo a casa de vilão. Yey, Úrsula nasceu. Então, Valdeznéia, Uco, Panipo, tiveram um bebê. Então, pessoal, ficamos por aqui no nosso episódio de hoje. Com a Valdeznéia tendo mais uma criancinha. Agora ela tem de bebê a Malévola, a Rainha Má e a Úrsula. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Um grande beijo pra vocês. Não deixe seu like e se inscrever. Pra você acompanhar os futuros episódios aqui da Vida Maluca da Valdeznéia e das outras nossas séries também. E é isso. Um grande beijo e tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.